Olá, bem-vindos à segunda parte da nossa aula, onde nós focaremos as evidências do processo evolutivo. Vamos à TV para dar início à nossa segunda aula. Na primeira parte da nossa aula, nós vimos que a teoria evolutiva de Darwin, que nós conhecemos, na verdade é formada por cinco pensamentos diferentes. A ideia de evolução, ou seja, a ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo. A ideia de gradualismo, ou seja, as espécies mudam de forma lenta e gradual ao longo do tempo. A ideia de ancestralidade em comum, ou seja, as diferentes espécies que nós observamos possuem um ancestral em comum. A ideia de formação de novas espécies, ou seja, a partir de um ancestral em comum, novas espécies são formadas, ou seja, a especiação. E a ideia de que esses processos ocorrem por meio do que nós chamamos de seleção natural. Agora, eu pergunto a vocês, se isso aqui realmente ocorre, quais são as principais evidências de que esses processos realmente ocorrem? O primeiro passo para nós entendermos isso é compreendermos que a evolução pode ocorrer em pequenas escalas de tempo, o que nós chamamos de microevolução. Essa pequena escala de tempo, ela pode ser a variação das estações do ano, dentro de um ano, ou dentro de alguns anos. Podem ser os dias, os meses, que a gente anota em um calendário. Pode ser as horas, minutos e segundos de um dia. Isso dependerá do organismo que nós estaremos estudando. Um vírus, o tempo evolutivo dele pode ser dias. Um elefante, o tempo evolutivo dele pode ser, na verdade, anos ou décadas. Mas, a ideia que eu quero que vocês anotem é de que esse processo pode ocorrer em pequena escala de tempo. Da mesma forma como o processo evolutivo também pode ocorrer em grandes escalas de tempo, que nós chamamos de macroevolução. Quando nós falamos em grandes escalas de tempo, nós estamos falando, na verdade, em milhares, milhões, ou até mesmo bilhões de anos. Nós estamos falando em tempo geológico. Então, nós devemos buscar essas evidências, tanto em escalas de tempo pequena, quanto em escalas de tempo maior. Vamos começar, então, pelas evidências em pequena escala. Um dos exemplos que nós temos dessa evolução em pequena escala está relacionado à síndrome da imunodeficiência adquirida, que nós conhecemos como AIDS. A AIDS é causada por um retrovírus, o HIV. O HIV não é capaz de reproduzir por si próprio. Ele precisa de um hospedeiro, então ele entra dentro de um hospedeiro e utiliza uma enzima que nós chamamos de transcriptase reversa. A partir dessa transcriptase reversa, ele consegue utilizar o material genético do hospedeiro para produzir cópias do seu material genético, do seu próprio material genético. Por isso, ele é conhecido como um parasita obrigatório. Bom, depois do boom, do aparecimento e do boom da AIDS no mundo inteiro, alguns cientistas se reuniram para procurar vacinas contra essa doença, contra a AIDS. Uma delas foi o desenvolvimento de um fármaco chamado 3TC, que imita a citosina do nosso material genético. Bom, se esse fármaco imita a citosina, então o que acontecia? O HIV, ao invés de se ligar, de utilizar o material genético do hospedeiro, ele ia utilizar o fármaco, ele iria se ligar ao fármaco. Portanto, o fármaco impede a leitura da fita de RNA, da fita do material genético do hospedeiro para leitura. Inicialmente, quando esse medicamento começou a ser testado, o que se observou foi o seguinte, as células virais caíam. Então, o indivíduo que tomava esse 3TC, a quantidade de vírus, a quantidade viral dentro dele caía. Entretanto, após alguns dias, começaram a aparecer algumas linhagens resistentes ao fármaco, ao 3TC. E, após mais ou menos umas 3 semanas, a taxa viral já havia aumentado em 100%. Ou seja, ele tinha mais indivíduos do que tinha inicialmente na aplicação do 3TC. Esse caso, gente, então, mostra para a gente o quê? Que o 3TC é um exemplo de evolução por seleção natural em pequena escala de tempo. Ou seja, o fármaco começou a ser aplicado. Quando ele começou a ser aplicado, os organismos pouco resistentes morriam. No entanto, os mais resistentes continuavam. E eles começaram a se reproduzir e deixar mais descendentes. Até um momento em que nós somente tínhamos o quê? Vírus resistentes. E havia, então, um aumento da taxa viral. E esse exemplo mostra para a gente ainda de que o ambiente, aquele mesmo ambiente proposto por Lamarck, lá na nossa aula anterior, de que ele seleciona o tipo de vírus que vai predominar. Se eu tiver a presença do 3TC, eu terei linhagens resistentes. Se eu não tiver o 3TC, eu vou ter linhagens pouco resistentes. Então, esse exemplo mostra para a gente que os organismos podem mudar ao longo do tempo. E de que o processo de seleção natural pode ocorrer em pequenas escalas de tempo. Um segundo exemplo de evolução, seleção natural em pequena escala, é o associado à mariposa Biston betulare. Antes do processo de revolução industrial, existia uma quantidade menor de poluição na natureza. Portanto, as áreas onde essas borboletas ficavam eram mais claras. Por causa disso, as mariposas brancas, com coloração branca, predominavam. Porque elas conseguiam se camuflar melhor no ambiente e tinham mais chance de sobreviver e de reproduzir. Enquanto as mais escuras tinham uma menor chance de sobreviver e reproduzir. Mas, durante o processo de revolução industrial, a poluição, principalmente perto dos grandes centros urbanos, começou a aumentar muito. A fuligem começou a se acumular nas árvores, no ambiente, tornando esse ambiente mais escuro. Nesse ambiente, a mariposa que conseguia se camuflar melhor não era a branca, mas era a escura. Por isso, era ela que tinha mais chances de sobreviver e de reproduzir. E é por isso que, no período pós-revolução industrial, quem mais predominava eram as mariposas escuras. Esse é um exemplo de que o processo evolutivo, a mudança e a seleção natural podem ocorrer em uma pequena escala de tempo. Enquanto nos vírus nós tínhamos uma escala de dias e semanas, aqui nós temos uma escala de anos ou mesmo dezenas de anos. Mas, ainda assim, continuam sendo pequenas escalas de tempo. Outra evidência é quando nós fazemos esse processo evolutivo ou a seleção natural de meio artificial. Por exemplo, os produtores de leite, que criam gado bovino para produzir leite, eles podem, eles geralmente têm uma média de produção. Mas eles podem querer aumentar essa média de produção. Ao invés dessa média estar aqui, eles querem com que ela chegue um pouquinho mais para frente e esteja mais na frente. O que eles podem fazer? Eles podem selecionar os melhores produtores e vão fazer cruzamento só entre esses melhores produtores de modo que a média de produção de leite vai aumentar ao longo do tempo. Esse é um processo artificial, porque é determinado pela ação humana. No entanto, é a mesma ideia do processo de seleção natural. Ou seja, lá na seleção artificial, a gente também mostra que essas mudanças podem ocorrer em pequena escala de tempo. Bom, agora, a questão é, nós falamos principalmente sobre evolução propriamente dita, a mudança ao longo do tempo, e falamos também sobre seleção natural. Indiretamente, nós falamos de gradualismo. Mostramos que essas evoluções podem ser lentas e graduais. Agora, se eu estou falando de especiação, surgimento de novas espécies, a questão é, qual conceito de espécie eu vou utilizar para definir se houve especiação? O conceito mais aceito, até o momento, foi o proposto por Mayer, nas décadas de 60, e remodelado posteriormente na década de 80, que é esse aqui. A espécie é um conjunto de populações que se intercruzam, deixando descendentes férteis e que estão isoladas reprodutivamente de outros conjuntos populacionais. A palavra-chave desse conceito, ou as palavras-chave desse conceito, são isolamento reprodutivo. Ou seja, a espécie é um conjunto reprodutivo isolado de outros conjuntos reprodutivos. E é essa a ideia que a gente vai seguir nessa aula. Ou seja, para ver se houve especiação em pequenas escalas, eu estarei utilizando este conceito. Bom, um caso emblemático disso aí é o dessa salamandra do gênero insatina. No início, nós temos que a espécie ocorria nessa área aqui. Só que essa espécie migrou para esses dois lados aqui, onde eles são isolados por uma barreira geográfica. Ao longo do tempo, a seleção natural começou a atuar sobre as populações desse lado e sobre as populações desse lado. A ponto de que essas duas variadas aqui, essas duas variantes, elas chegaram a estar isoladas do ponto de vista reprodutivo. Ou seja, a divisão dessa população por uma barreira geográfica levou, ao longo do tempo, a diferenciação por meio de seleção natural ao ponto de que as duas já não mais se reproduzem entre si. Ou seja, elas são conjuntos reprodutivamente isolados. E o que nós temos hoje é que a espécie insatina esquizoustice e insatina clauberi são espécies distintas e não são capazes de gerar descendentes férteis. Ou seja, são espécies diferentes. Esse processo é mostrado com evidências de campo. Portanto, nós também podemos demonstrar que a especiação, ou seja, a formação de novas espécies, pode ocorrer em pequenas escalas de tempo. Nesse caso aqui, nós estamos falando de anos ou mesmo dezenas de anos. Um outro caso que mostra a especiação em pequenas escalas de tempo é o que nós chamamos de poliploidia. Se eu tenho uma espécie A com esse conjunto cromossômico e uma espécie B com esse conjunto cromossômico e tentar cruzar essas espécies, eu vou gerar um híbrido infertil. O que demonstra que a espécie A é isolada reprodutivamente da espécie B. Agora, devido a influências ambientais de fatores externos, essa espécie A pode sofrer uma indução para a duplicação do seu material genético, produzindo uma nova planta com um conjunto genético ao invés de 2N, 4N. Se essa nova planta cruzar com um indivíduo também 4N, que foi produzido por duplicação e produzir um indivíduo fértil, isso significa que a planta C passou a formar uma nova espécie. Nesse caso, então, eu teria a espécie A, espécie B e uma espécie C com o dobro do material genético. Esse é um caso de especiação em pequenas escalas de tempo, muito presente nas orquídeas. Isso aqui muitas vezes é induzido nas orquídeas que vocês compram nos mercados, nos supermercados, por aí. Então, a poliploidia é outro exemplo de que a especiação pode ocorrer em pequenas escalas de tempo. Aqui, só para exemplificar, nesse caso, a espécie C é uma nova espécie. Bom, agora, vamos dar uma olhada nas escalas de tempo maiores, ou seja, no processo macroevolutivo. Quando nós estamos falando em tempo geológico, geralmente as evidências que nós temos estão associadas a fósseis. E é incomum que nós tenhamos no fóssil o quê? Fisiologia, que nós tenhamos comportamento. Geralmente as evidências que nós temos relacionadas às fósseis são a morfologia dos organismos. Agora, nós podemos tentar extrair um pouco mais do que isso. As informações podem vir por meio de estudos sobre os relógios moleculares dos organismos e sobre informações de datações, tá? As datações, elas nada mais são do que tentar determinar aí o tempo de existência daquele fóssil. E aí os indivíduos, eles tentam, os indivíduos não, perdão, os pesquisadores, eles tentam associar esses relógios moleculares e essas adaptações aos estudos da estratigrafia, ou seja, ao estudo da coluna de rochas e dos fósseis associados a essa rocha. A partir disso, a gente consegue observar que os fósseis ou as espécies, né, que eram representadas por esses fósseis, elas sofriam alterações ao longo do tempo, tá? Então, o estudo de datações associada à estratigrafia, nós conseguimos ver mudança dos fósseis ao longo do tempo, ao longo de uma grande escala de tempo, tá? Uma outra evidência que nós podemos ter aí em grandes escalas de tempo é o que nós chamamos de analogias, tá? As analogias são respostas a um modo de vida similar. Por exemplo, golfinho é um mamífero, ictiosauro era um réptil, que é um réptil fóssil, era um réptil, né? E o tubarão é um peixe. No entanto, todos esses organismos, eles possuem um formato corporal similar. Por quê? Porque isso é uma resposta ao mesmo tipo de ambiente, ao ambiente aquático, tá? Uma coisa importante de se colocar é de que essas analogias, elas mostram mudança. Elas mostram adaptação a um diferente, a um modo de vida. No entanto, elas não vão esclarecer sobre nenhuma relação de parentesco entre os indivíduos, tá? Quando nós tentamos olhar para o parentesco, nós olhamos para o que nós chamamos de homologia, tá? As homologias, elas são evidências de parentesco ancestralidade, diferenciação ao longo do tempo e especiação. Por exemplo, quando nós olhamos os ossos aqui dos membros de um homem, de um cavalo, de um morcego e de uma baleia, nós vamos ver ossos similares. Nós vamos ver ossos parecidos com funções parecidas. No entanto, em cada um dos casos, houve adaptações para os diferentes modos de vida. Mas esses ossos similares, eles mostram que esses organismos tiveram um ancestral em comum, tá? Lá atrás, eles estiveram ligados por um ancestral em comum de todos os vertebrados, tá? E é claro, como eu disse, houve modificações, houve adaptações em relação aos modos de vida de cada organismo, tá? Então, essas homologias mostram parentesco em ancestralidade, mostram que as espécies mudam e mostram também que houve especiação, surgimento de novas espécies, tá? Bom, agora eu pergunto, será que tem uma homologia que liga todos os organismos da Terra, né? Eu falei sobre os ossos que ligavam os vertebrados, Mas será que tem uma que liga todos os organismos da Terra? Tem. E essa homologia é o chamado código genético. Todos os organismos, sem exceção alguma, desde um coelhinho fofinho ali, de uma bactéria, de um vírus, de uma planta ou de qualquer outro animal, de um fungo, eles são formados pelo código genético. E a base desse código genético é a mesma. Ou seja, isso demonstra que todos os organismos vieram de um ancestral em comum, num momento bem antigo, ou seja, numa escala de tempo bem longínquo, tá ok? Isso é uma evidência de evolução em grande escala. Outra evidência em grande escala é o que nós chamamos de órgãos vestigiais. Por exemplo, a baleia, ela apresenta um fêmur, que é esse ossinho aqui, ó. Só que se a gente for pensar, a rigor, por que a baleia precisa de um fêmur, né? O que explica a presença do fêmur nas baleias se ela não precisa desse fêmur? O que explica, gente? É a ancestralidade em comum. É que o ancestral em comum da baleia e dos outros vertebrados que possuem fêmur, também possuía o fêmur, tá? Então, ele passou a ser um órgão vestigial porque era pouco utilizado na baleia. No entanto, ele está lá presente, o que mostra essa ancestralidade em comum, tá? E isso são evidências em grande escala de tempo, tá? Agora, para chegar a essa parte final da aula, então nós mostramos que a evolução, a especiação, o gradualismo, a seleção natural, a ancestralidade, elas podem ser mostradas em pequenas escalas de tempo ou em grandes escalas de tempo. Agora, é importante vocês saberem que, em pequenas escalas de tempo, geralmente os processos que guiam a evolução são seleção natural, que nós estudamos hoje e na nossa primeira aula, a migração, que ela é o deslocamento de indivíduos de um local a outro, de uma população a outra, seja na entrada ou a saída. Essa migração é importante para manter o fluxo gênico entre as populações, mantendo ou mesmo aumentando a variabilidade genética. A deriva genética, que é uma oscilação aleatória dos genes de uma população. Então, as populações podem sofrer oscilações aleatórias nos seus genes, na sua constituição, o que nós chamamos de deriva genética, e mutação, que são alterações no material genético. Esses quatro fatores aqui são, geralmente, o que comandam a evolução em pequena escala de tempo. E o principal foco desses processos está mais nos indivíduos. A seleção, às vezes, a gente pode falar em seleção de espécie, de grupos, mas ela está focada principalmente nos indivíduos. Agora, em grandes escalas de tempo, geralmente os processos associados à evolução são especiação, surgimento de novas espécies, extinção, que é o desaparecimento de uma linhagem por completo, ou mutações. Então, as mutações podem ser micro, no processo microevolutivo, ou macro, no processo macroevolutivo. Geralmente, o foco da macroevolução está no nível taxonômico acima da espécie, ou seja, nós vamos pensar em espécie, família, gênero, classe, ordem, ou mesmo no reino. E só para pontuar, uma ideia importante dentro da macroevolução é o que nós chamamos de teoria do equilíbrio pontuado. De acordo com essa teoria, o processo evolutivo e a especiação, extinção, mudança, ela vai ocorrer lentamente, em longos períodos de tempo, que nós chamamos de estase, e ela vai ocorrer de forma rápida em processos de rápida mudança evolutiva. Então, a evolução em longas escalas de tempo seria pontuada por longos períodos de pouca mudança e curtos períodos de rápida mudança. Bom, então, para finalizar a nossa aula, nós voltamos no slide inicial. Quais são as evidências de evolução, gradualismo, ancestralidade em comum, formação de novas espécies e seleção natural? As evidências são seleção de organismos, seleção de espécies, analogias, homologias e o registro fóssil, tanto em pequenas escalas de tempo, quanto em grandes escalas de tempo. Bem, então, com esse último slide, nós mostramos que ocorre evolução, gradualismo, especiação, ancestralidade em comum e seleção natural em pequenas e grandes escalas de tempo. E, com isso, nós encerramos a segunda parte da nossa aula e, na nossa terceira, nós falaremos um pouco sobre os conceitos de espécie dentro da biologia. Música